É que eu estou com um problema na internet, no celular que eu gravo aliás, estou com dificuldade de gravar e para não deixar sem gravar, estou nesse vídeo avisando para os amigos continuarem a compartilhar os vídeos, ajudar quem puder ajudar financeiramente. Eu agradeço para quem não puder, ajude compartilhando os vídeos galera, e é isso aí, e boa tarde.